O Jornal da Lese segue agora com a série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa no último dia 2 de outubro. O nosso convidado de hoje é o deputado eleito Luizão Dona Trump, que ocupará pela primeira vez uma cadeira na Lese a partir de 2023. Bom dia, Luizão. Seja bem-vindo ao JA Primeira Edição. Bom dia, bom dia a todos que fazem o JA. É um prazer estar aqui, agradecer pelo convite de todos vocês e estar participando do Jornal da Lese. Hoje para mim é um orgulho muito grande e só tenho a agradecer a Deus. E é isso, estou aqui para poder responder qualquer questionamento que você queira fazer, pode ficar à vontade. E é isso. Obrigada, viu? Luizão, vamos começar falando então para o nosso telespectador, contando um pouquinho a respeito da sua trajetória de vida, porque será o seu primeiro mandato, né? Sua primeira gestão na Lese. Então conta para a gente um pouquinho sobre o Luizão Dona Trump. Quem é esse homem? Minha trajetória de vida é uma trajetória simples, né? Venho de família humilde, família de trabalhadores, né? Meu pai, minha mãe, meu pai já faleceu, tem minha mãe, tenho seis irmãos, um também já faleceu. E minha trajetória de vida é uma vida simples, sempre trabalhei, uma infância não tinha grandeza, mas nunca faltou o que a gente comer, né? Meu pai sempre trabalhou ali e comecei a estudar, daí a pouco foquei mais em aprender uma profissão, né? Hoje eu sou mecânico de moto, graças a Deus, aprendi uma profissão e comecei a ingressar na política, né? Desde lá, de criança, quando a gente lá na cidade, o interior é tradição. A gente está no meio do pessoal com a bicicleta, com a moto, amarra um monte de lata numa bicicleta, sai correndo pelas ruas, zoadando com a bandeira, e eu sempre gostei, né? Dessa questão da política, a gente sempre acompanhava os agrupamentos políticos lá da cidade, que é tradição, toda a família acompanha um agrupamento político, e eu sempre gostei, tinha uma curiosidade e uma vontade muito grande de um dia se tornar um político, porque eu achava muito bonito aquela, quando você passava, pessoal, deputado, vereador, prefeito, eu achava isso muito bonito, né? Eu disse, um dia eu vou chegar lá e vou passar na rua e as pessoas vão me chamar de deputado, de vereador, de prefeito, seja lá de que for, que eu achava isso muito bonito e foi onde eu me interessei, né? Pra entrar na questão da política diretamente, que eu já participava assim, ajudando os candidatos indiretamente, né? Mas, diretamente, é minha segunda vez, 2018, fui candidato a deputado federal, onde eu tive, na época, 93.833 votos, fui o segundo deputado federal mais votado na época, mas não pude assumir o mandato devido a um processo de um acidente de trânsito, gerou uma ineligibilidade na época, eu não pude assumir o mandato, e aguardei, entreguei na mão de Deus, e Deus me preparou, e hoje eu tô aqui eleito deputado estadual. Olha só, que interessante, né? Vamos falar dessa votação, que foi bastante expressiva também, agora, pra assumir essa cadeira na lese, pouco mais de 18 mil votos, você já vinha com essa expectativa, claro, né? De emplacar e conseguir um lugar. É, eu já vinha com essa expectativa, né? No começo, depois as expectativas, ela foi diminuindo mais, do meio por fim, porque eu me achei ali, em vários momentos, sozinho, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer minha campanha sozinho, no meio de tanta gente, com tanta estrutura, e eu nesse meio, assim, aí a gente vai perdendo um pouco a força, mas Deus vem, faz com que a gente não desista, e não perca a esperança, né? E eu fui ali, insistindo, insistindo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, Deus vai me conduzir até lá, Deus me trouxe até aqui, Deus não vai me abandonar, e fui lutando, lutando, aqui no semáforo, entregando meus panfletozinhos, eu não tive TV, não tive rádio, infelizmente não tive, isso dificultou muito a minha situação, né? Porque você sabe que a TV, o rádio, ajuda muito a gente poder levar o nosso nome, mas graças a Deus eu tenho uma rede social muito boa, que me ajudou muito, a rede social, que hoje na política, você sabe, é de extrema importância, a rede social, porque a política, ela vem saindo das ruas, ela tá migrando pra rede social, Aracaju mesmo já aprovou isso agora, muitas das vezes eu nas carreatas, nas ruas, o povo dentro de casa, porta fechada, tinha rua que a gente passava, não tinha ninguém, uma luz acesa você não achava, mas o povo tava dentro de casa ali nos telefones acompanhando, a gente pensava que o povo não tava acompanhando, mas o povo tava acompanhando através das lives, né? que a gente fazia foto, vídeo em tempo real, e o pessoal acompanhando aí, a gente tivemos que criar uma estratégia como, nas carreatas a gente vamos parar o trio e vamos começar a fazer discurso, o povo tá dentro de casa, mas vai ouvir a nossa mensagem, ou vai abrir a porta, ou vai ouvir nossa mensagem dentro de casa, e graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo certo, eu consegui 18.291 votos, fui votado em todos os municípios de Sergipe, eu tive voto, em alguns tive 500, outros 300, outros 100, outros 200, outro 4, outros 5, e a gente foi juntando tudo, e no final deu 18.291, e onde eu passei pra pedir o voto, isso é muito importante, e todos os políticos deveriam fazer, e o povo fica muito feliz, você não tem noção da felicidade que o povo fica quando a gente volta lá pra agradecer, eu votei no semáforo, onde eu fui pedir meu voto, eu votei pra agradecer com uma plaquinha, muito obrigado Sergipe, tinha lá minha foto, minha votação, e o povo ficou muito feliz, a gente filmou, repercutiu muito isso aí, votei em várias empresas onde eu passei, pedi o voto ao pessoal, muita gente ficou feliz, só a primeira... Isso é fundamental, né, essa gratidão. Luizão, vamos falar então a respeito dos projetos, você já pensa em algumas áreas que você vai dar maior atenção, agora, no seu mandato? É, existem algumas prioridades, né, muita gente pergunta qual a sua principal bandeira pra levar pra Assembleia Legislativa, eu costumo falar que minha principal bandeira é Sergipe, minha principal bandeira é o povo de Sergipe, eu não vou limitar o meu mandato a um ou duas bandeiras, eu tenho que discutir tudo que for relacionado a Sergipe, tudo que seja bom pra o povo, eu não vou limitar o meu mandato em uma ou duas bandeiras, ou três bandeiras, eu quero debater de A a Z, eu quero solucionar qualquer tipo de problema que venha pra casa, pra gente debater, tentar solucionar, entender se nós vamos montar um gabinete técnico, com pessoas técnicas, preparadas pra gente poder desenvolver projetos, que venha melhorar a qualidade de vida do povo sergipano, que venha dar uma mobilidade ao nosso Estado, independente de quem seja o governo, eu não quero chegar pra atrapalhar, eu quero chegar pra ajudar, eu quero fazer uma oposição e uma situação, eu não quero atrapalhar, eu vou fazer o papel de opositor e o papel de situação, o que venha pra ajudar a população sergipano eu tô a favor, e o que vem pra atrapalhar eu vou contra, eu vou bater de frente e é isso o meu papel, foi pra isso que a população me conduziu até lá, e eu tenho que honrar cada voto que eu recebi, e não honrar cada voto que eu recebi, e honrar cada sergipano que vai pagar o meu salário a partir do dia 1º de janeiro de 2023, eu tenho que trabalhar não só pelos que votaram em mim, mas sim por todos os mais de 2 milhões de sergipanos que vai pagar o meu salário a partir do ano que vem, e é isso que a gente vamos fazer, que a gente vamos lutar pra que tudo dê certo, e a gente vamos desenvolver grandes projetos de lei, projetos que venham melhorar a qualidade de vida do povo sergipano. Isso mesmo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, desejo muito sucesso nesse seu primeiro mandato. Eu que te agradeço, agradeço a toda a equipe aqui da TV Alesi, isso pra mim é de extrema importância, vou levar isso pra o resto da minha vida, esse reconhecimento das pessoas, todo lugar que eu passo eu costumo agradecer demais do fundo do meu coração, e você não tem noção da felicidade que eu tô aqui, de tá aqui na TV Alesi, hoje dando uma entrevista como deputado estadual, isso pra mim é um orgulho muito grande, é um orgulho muito grande, que eu tenho que ser grato demais. Nós que agradecemos mais uma vez a sua presença e muito sucesso, bom dia.